Boa noite pessoal, sejam todos bem vindos ao canal, se inscreva aí para ajudar e dá aquele joinha se você gostar desse tipo de conteúdo. Hoje dia 28 de agosto de 2022, essas inundações de fortes chuvas de granizo no nordeste da Argélia. Nas últimas horas, as tempestades têm sido muito intensas em várias regiões, causando numerosos problemas. Valeu pessoal, um abraço, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri